Música 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 Inimis só querem me ver cair Esse eu foi não vou doer God bless young boy vai ser rich Realizeu que tanto sonha Então corde vai agora E verás que essas noites Não foram perdidos a toa Tão esforço, é só foco É só foco É só foco Foco, foco Yeah, yeah A vida é dura Mas dura é saber que não penses nada vai endurecer Na noite choramos Mas quem tem fé Sorre no amanhecer Não vence quem vê A vitória é algo que tens que lutar Para ter conquisto os teus sonhos E deixa essa luz a encender O que eu quero é só brilhar Com uma amiga inutilada Importante é gulhar mamã Então dragão só mais cash Dragão só mais cash Então dragão só mais cash Dragão só mais cash Então dragão só mais cash Então dragão só mais cash Márcio Estúdio Inimis só querem me ver cair Esse eu foi não vou doer God bless young boy vai ser rich Realizeu que tanto sonha Então pode vai agora E verás que essas noites Não foram perdidos à toa Tão esforço É só foco É só foco É só foco É só foco 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 Também querem que esse puto cai Só que é meu difícil Eu sou tipo fly Então eu permaneço strong Então eu permaneço strong Porque me ai hai Poco Então dragão só mais cash Dragão só mais cash Então dragão só mais cash Dragão só mais cash Então dragão só mais cash Yeah, yeah, yeah